Então agora, meus seguidores, espectadores e ouvintes, vamos repetir essas palavras outra vez, como isso é... Isso é o cosmético, a maquiagem, o blush e o creme. Então, isso é outra vez, o cosmético, e depois assim, o cosmético, o cosmético, o cosmético, o cosmético, de cosmético ou de cosmético. Então, como sempre, pesquisamos essa palavra, pesquisamos o cosmético no Google, simplesmente para ver o que encontramos aqui. Então, isso é a maquiagem, outra vez. A maquiagem. A maquiagem, a maquiagem, a maquilagem, então, como sempre, por exemplo, pode dizer como, por exemplo, a maquiagem, a maquiagem, a maquiagem, a maquiagem, a maquiagem, os editamentos, os editamentos, os editamentos de moda, o uso de substâncias, especificamente destinadas a tal fim. Então, isso é bem. É de claro, há vídeos de maquiagem no ASMR, porque é bem, então é maquilagem. Então, como sempre, pesquisamos sobre isso, que encontramos, como assim, fazendo maquiagem no show, no Tik Tok, claro que sim. Então, outra vez, claro, é a maquiagem, la maquiagem, das make-up, ou de make-up, isso é, então assim, então assim, então assim, adicionamos isso, isso era tudo em maquiagem, então essa palavra outra vez, que é o mesmo, nas todas as idiomas, que é o mesmo, das todas as idiomas, todas, dessas idiomas, como assim, o creme, la crema, de creme, or de creme, em inglês. Então, o creme, o creme é uma, como se disse outra vez, é uma empresa, é uma empresa, é, obviamente, o creme está de gostinha, então, então, pesquisamos isso, simplesmente no Google, e então assim, creme para o corpo, e então, é, então, é, então isso é, o blush, o blush, o blush, o blush, o ruborizador, o blush, do inglês, enrubcer, o rubor, o rouge, do francês, delante vermelho, é um produto, de making o seu imי, é um produto de make-up, usados para rearticar o dar corrido as peles. É, é, isso é. Então, é, então, é, isso é, então, é, então, é, é, então, é, que precisamos, sobre isso, um pouco, é, Depois, outra vez, o blush, o blush é o sonoro, eu acho que sim, das ruas, ou o blush em inglês, então...